Hoje estamos trazendo um time campeão, um time que toma frente para salvar vidas. Deixa eu conversar com essa equipe aqui, a Kelly Borges. Tudo bem? Boa noite, obrigado pela presença, assistente social do Emonucro e da cidade de Piracicaba. Muito obrigado pela presença, viu? Conosco aqui também o André, tudo bem? Como é que está? Obrigado. O André, ele que é presidente, aliás, o André que é vice-presidente da associação, eu estou na fé e aqui conosco, participando também conosco aqui, e o Fernando, que é o presidente da associação, eu estou na fé. Fernando, mais uma vez, obrigado pela presença, viu? Muito bom, vamos falar um pouquinho desse projeto que acontece há seis anos, é isso? Esta é a sexta edição. Sexta edição, que maravilha, não? Uma campanha doação de sangue, essa é a sexta edição, vai ser agora no dia 25 de janeiro, sábado, das sete e meia da manhã ao meio-dia lá no Emonucro. Vamos falar um pouquinho dessa oportunidade que a gente tem na cidade de promover uma campanha como essa, encabeçada, eu estou na fé. Como é que surgiu essa ideia? Como é que vocês se mobilizaram? E como é que a coisa foi crescendo edição em edição? Olha, Neto, o projeto surgiu numa parceria Associação Tona Fé e Prefeitura de Prescaba, por meio da Secretaria Municipal de Governo e Desenvolvimento Econômico. Perfeito. Aí nós levantamos esse projeto, conversamos com a Kelly, ela é o Emonucro, vimos a real necessidade da captação da Bolsa do Sangue e conseguimos o apoio da Secretaria de Saúde também e nós implantamos a primeira edição em 2017. 2017. E foi um sucesso. E a partir dali, então, só viemos aperfeiçoando, melhorando, porque a responsabilidade social é muito grande com a nossa cidade. Sim, sim. Isso começou a princípio dentro da comunidade de vocês e agora pegou um âmbito muito maior, quer dizer, outras comunidades, as pessoas acabam se associando e fazendo parte dessa campanha também. É muita gente, Neto, porque também em Prescaba, a Kelly tem mais informações sobre isso, Prescaba também, ela não só mantém o nosso banco de sangue daqui, mas como também ela ajuda mais 22 ou 23 cidades. Olha só, gente, que maravilha. São 26 municípios que fazem parte da nossa região. Da região. Então, às vezes, a população tem essa ideia de que o sangue é distribuído somente para Piracicaba. Mas é uma demanda muito maior, porque a gente distribui para todos os municípios próximos. Perfeito. Então, essa necessidade que a gente sempre comenta de precisar de doações regulares, doações contínuas, é justamente porque essa distribuição de sangue é contínua. Abrange muitos lugares, né? Isso, e a necessidade é muito grande também, porque são muitas as situações que requerem essas transfusões de sangue, né? E esse trabalho, quando a gente consegue uma parceria como uma associação, né? Uma parceria forte, um trabalho realmente grande, que envolve muita gente, que tem um resultado muito satisfatório, é uma coisa muito boa, né? É muito significativo para a gente, porque é uma campanha realmente com muitos doadores, né? E a gente consegue aí estabilizar o estoque, né? Então, para a gente é muito bom. Tantíssimo. Realmente por conta dessa demanda, dessa notatividade alta. Eu quero até falar um pouquinho mais sobre isso, para a gente entender. Tem um vídeo, a gente já vai colocar o vídeo já, sobre a campanha, mas para a gente entender um pouquinho sobre o Emonucro, né? A administração é feita pela Unicamp, correto? Isso. Mas como você falou, e vale a pena a gente destacar e entrar em detalhes, assim, a gente sempre ouve muito falar, todo mundo tem um carinho muito grande pelo Emonucro, né? Todo mundo tem, aqui na nossa cidade, todo mundo fala, Emonucro tem que entrar na campanha, compartilha. A gente sabe o quanto isso é importante, mas a gente precisa se aprofundar um pouco mais e entender, por exemplo, nesse caso, para todos nós entendermos melhor, que o Emonucro, ele abastece, literalmente, abastece cidades vizinhas também. Por isso que a demanda da procura do sangue para salvar vidas, ela não fica só na cidade de Piracicaba, né? Quer dizer, são muitas situações onde você precisa do abastecimento. Isso. E é importante também a gente falar que é um sistema muito complexo, né? Então, você realizar uma doação de sangue e conseguir manter essas doações regulares é um trabalho muito complexo e árduo, né? São várias etapas, são vários processos que envolvem, desde a captação de doadores até o processamento desse sangue. Então, é difícil, né? A gente sempre fala que é difícil o doador ter essa disposição, ter essa vontade de ir até lá, de fazer a doação. E tem muitas informações relacionadas a todo esse processo. Então, a gente sempre estimula as pessoas a buscarem essas informações. Tem as páginas, né? Facebook, Instagram do Emonucro, que é o Emonucro de Piracicaba. E aí, a gente tem essas campanhas periódicas, né? O pessoal pede muito também doação de sábado. Então, agora a gente já tem um sábado por mês. Sábado, então, tem equipe que fica lá para... Isso, uma vez ao mês, no mínimo. A gente tem das sete e meia até o meio-dia. E durante a semana também. Então, é sempre importante lembrar que as pessoas, elas podem realizar essa doação, tanto durante a semana ou quanto nessas campanhas. E incentivar que se elas se sentirem bem com esse gesto, que elas continuem realizando com frequência. Que possa reverberar também e continuar, né? Quer dizer, não é só uma vez, né? Você tem que continuar doando sangue, né? Ter essa rotina. O principal é isso. O principal é a regularidade. Porque se a gente doa uma vez só, né? A gente não consegue sempre doador novo e só uma vez. Então, os doadores de repetição são... É sempre o foco. É o ideal, né? É sempre o foco. Fidelizar essa boa ação, né? Fidelizar. Essa é a palavra. Vamos ver o vídeo. Essa é a palavra da doação. Está no ponto. Vamos ver o vídeo, então, dessa campanha. Que a gente entra junto aqui para divulgar. E pedindo que você, de casa, também possa embarcar nessa ação tão bonita. Pode soltar. E pedindo que você, de casa, também possa embarcar nessa ação. E pedindo que você, de casa, também possa embarcar nessa ação. E pedindo que você, de casa, também possa embarcar nessa ação. E pedindo que você, de casa, também possa embarcar nessa ação. A CIDADE NO BRASIL Don't give up, don't fall apart Let the one inside your heart Make you come back up again Let the sun lead your way As long as love fills your heart You know you'll never fall apart You know you'll never fall apart As long as love fills your heart Linda a campanha, né? Que lindo isso, né? Podemos fazer a diferença com toda certeza e faz e faz mesmo. Queira, pra gente entender, né? Um doador pode salvar quantas vidas? Uma bolsa, ela sempre é fracionada. A gente não utiliza o sangue total. Então a gente pode fracionar em dois, três, até quatro componentes. Até quatro componentes. É isso que a gente costuma dizer que ajuda várias pessoas com uma única doação. Em situações diversas, né? Que a gente não pode nem imaginar, né? É, porque cada componente vai pra um diagnóstico diferente. Então são várias as doenças que requerem as transfusões e sempre vai ter aquele componente específico pra aquele paciente. Pra aquele paciente. Exatamente. E aí é uma forma simples a gente ajudar várias pessoas de uma só vez, né? Perfeito. É necessário. Quero que você fale então pra nós quem é o doador, então. Que sábado toda a equipe vai estar esperando por ele entrar pela porta ali da Santa Casa, do Emonucro, esperando esse doador. Quem é esse doador? Pode participar. Bom, aí a gente conversa um pouquinho sobre as condições básicas pra doação. Perfeito. É sempre importante lembrar as pessoas que há uma triagem clínica, onde serão verificadas essas condições de uma forma mais específica. Então a gente só consegue abordar aqui as condições mais básicas, né? E é importante essa preparação do doador. Perfeito. Tá? Então é, não pode esquecer um documento oficial com foto, de preferência RG ou CNH. É importante tomar o café da manhã, né? Algumas pessoas ainda acreditam que a doação precisa ser feita em jejum, mas não. Então é sempre uma refeição leve, evitando alimentos gordurosos, frituras, mas antes de ir pro hemonúcleo, pode tomar o café da manhã, tá? Importante não estar com gripe, febre, infecções, processos alérgicos. Sempre que a gente fala em inflamações, dores, se a gente tá dentro desse processo, alergias, a gente precisa esperar um tempo, né? Após o término de todos os sintomas. Então até mesmo o resfriado, ele acaba impedindo a doação por um tempo. Se fez endoscopia, colonoscopia ou procedimentos similares, é preciso aguardar seis meses. Tatuagens, piercings, sobrancelha definitiva, o período é de um ano. É importante também cirurgias e vacinas recentes, precisam ser avaliadas. Então se alguém tiver aí num processo pós-cirúrgico recente, pode entrar em contato conosco. O nosso telefone é o 3422-2019, pra tirar a dúvida, porque daí já é uma dúvida mais específica. Mas é importante não ter tomado vacina recente, nem realizado cirurgias recentes, tá? Em relação à idade, pode doar sangue a pessoa entre 16 e 69 anos. Se for com 16 ou 17 anos, o responsável legal, ele precisa estar junto pra assinar um termo. Então precisa dessa autorização e precisa estar acompanhando durante todo o processo, né? Se for a primeira doação, a gente tem uma idade limite, que é de 60 anos. E se já for doador, aí a gente é estendido até 69 anos. Em relação ao peso, mínimo 50 quilos. Se teve hepatite, até os 11 anos de idade pode. Aí depois disso, só se for comprovado realmente que foi hepatite A, que não é infecciosa. E aí, lembrando, essas são as condições básicas, tá? Tem várias outras, né? Utilização de medicamentos também é importante. Então a maioria dos medicamentos, eles contraindicam a doação. Tem alguns que são liberados. Então pode também entrar em contato pra tirar essa dúvida mais específica, né? Mas quando a gente fala de bem-estar, estar bem, é realmente sem sintomas, sem dores. Dormir bem à noite também é importante, tá? Então se a pessoa trabalha à noite ou se ela não conseguiu dormir aquela noite, a gente não pode liberar. Pra proteção do doador. E bebida alcoólica também, né? Não beber na noite anterior. Lembrando que dependendo da quantidade de bebida, esse prazo pode aumentar pra até 72 horas. Então, assim, uma quantidade aí, o básico, a gente pede pra não beber no dia anterior à campanha. Mas é importante deixar claro que dependendo da quantidade, até 72 horas sem a ingestão do álcool. E pra quem é fumante, duas horas antes e duas horas depois sem fumar. E aí esse é o básico, é claro, é bastante coisa, mas é o básico. É o documento, a gente comentou, foi o primeiro, né? É importante. Porque sempre tem, né? Sempre aparece gente sem documento. E aí não tem como. O documento, ele é obrigatório. Sem o documento a gente não consegue liberar a doação. Ele é solicitado em todas as etapas durante o fluxo da doação, né? A gente tem um fluxo, então o doador, ele passa por várias etapas e o objetivo é sempre garantir tanto a proteção do doador quanto do receptor. Então é sempre bom que as pessoas tenham isso em mente, que às vezes ela não consegue fazer a doação pra sua própria proteção, pra garantir o bem-estar dela. E às vezes pra quem tá do outro lado também. Você vai estar lá? Sim, estarei lá esperando os doadores. Tá bom. É uma campanha muito especial, né? A gente, é uma festa pra gente essa campanha. É, sim. É um gesto de amor, né? Ele é muito esperada. Muito importante, né? Então, muito bem, muito bem-vindo. Tem participação aí pelo ao vivo do Facebook, é isso, Maria? Sim, sim. Aliás, muita gente acompanhando pelo Face. Quero agradecer. Já vou mostrar todo mundo, né? Mas dá um alô aqui pra Camilo, Robson, Adriano, Claudinei, que tá na audiência. O Léo de Rio das Pedras. E olha, a Marília tá comentando, né? É muito importante a doação de sangue e essa conscientização através deste veículo de comunicação trará incentivos à população, né? Tá aí o comentário da Marília, que tá acompanhando pelo Face. E já nesse sentido, queria que também comentasse o telespectador aqui, pelo WhatsApp, ele disse o seguinte, olha, eu tenho vontade de doar sangue, mas eu tenho medo. Acho que muita gente tem esse pensamento, né? Como que a gente pode desmistificar a doação de sangue? É, então, primeiro a gente precisa entender esse medo do quê, né? Eu já ouvi algumas pessoas falarem que tem medo, por exemplo, da parte de esterilização, de não ser tão seguro. Hoje em dia, a gente não precisa mais ter esse medo, né? Porque todo o processo, ele é muito seguro, ele segue critérios rigorosos, né? Critérios técnicos, todo o material é descartável, então esse medo a gente não precisa mais ter. Agora, se for o medo de agulha, aí a gente precisa avaliar. Às vezes isso é feito na triagem também, porque a gente precisa entender essa questão com o doador, né? Muita gente tem um medo muito grande de agulha, não consegue nem coletar o sangue no laboratório, por exemplo. Então, essa pessoa, se ela tem um pavor, às vezes cai até a pressão no momento da coleta. Então, a gente não pode expor essa pessoa a um processo de doação, né? Porque é um processo mais longo, a coleta é mais longa. Então, se ele não consegue fazer uma coisa rapidinha, com uma agulha de calibre menor, então a gente não vai conseguir expô-lo à doação de sangue. Tem muita gente que não pode olhar, mas tá tudo bem, né? Então, ela não... Ela fala pro outro lado, né? E o pessoal que trabalha é tão carinhoso, o pessoal que trabalha é tão agradável, carinhoso, atencioso, que qualquer tipo de... Até de pequenos medos, assim, que você possa ter, da agulha, da picadinha, passa desapercebido, né? Então, é isso que tem que ser avaliado. Se for um medo muito grande, que gere uma ansiedade, que até altere ali a questão, né, da... O estado físico dela, né? O ambiente nessa campanha, a gente tenta proporcionar, né? Música ao vivo, né? Ai, que legal! A gente vai ter a cantora lá, a Liz Stephanie, que tá cantando pra gente lá, então isso ajuda a calmar, a calmar, né? E é verdade, mas a gente percebeu isso, né? É, descontraído, o pessoal vai entre amigos, vai em grupos, Vai ficando mais tranquilo, é, é muito bom isso, hein? Foi preparada uma mega estrutura pra essa campanha. Tem várias empresas parceiras, inclusive o Café do Cate, então vai estar servindo o café antes, depois pro doador um cafezão da manhã de excelência, com direito a bolo, um monte de coisa. Você tá convidado a compartilhar o café com a gente. Que legal, muito bom. Parabéns, viu? Parabéns pelo projeto. Tem mais uma participação, Maria? É, já, nesse sentido, né? O Marcelo Oliveira tá lá acompanhando, aliás, sempre, né, Marcelo? Obrigada, ele tá dando parabéns ao programa Piracicaba agora e ao Café do Cate, pelo espaço concedido, pra divulgação deste ato de amor, que é a doação de sangue. Palminhas aqui pra todos, estou assistindo vocês. Olá, gente. Valeu, obrigado. Muito bom. Vamos lá, vamos retomar, então, o convite pra toda a população, né? Que entre em contato com o irmão Lucro, também pode telefonar amanhã, você pode entrar em contato, tirar suas dúvidas, né? Mas o que a gente quer é essa ação, né, do bem. Vai acontecer, então, sábado, sábado agora. Pode abrir a tela pra nós, por gentileza. Sábado agora, pra você participar conosco lá e fazer essa doação. Tá aí pra você. Monucro de Piracicaba, que fica na Santa Casa, das 7h30 às 12h. Toda a equipe esperando por você. E mais ainda, né, tem pessoas que estão esperando por você, que talvez você nem vá conhecer, mas que necessitam do seu gesto de amor. Né, esses aqui só são condutores. Quem tá do outro lado lá, que tá talvez até nem na cidade de Piracicaba, mas vai receber seu gesto de suma importância. Então, faça essa ação, seja um doador. Kelly, obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Parabéns, um abraço a todos lá. Muito obrigada pelo espaço. Viu? Tamo junto. Obrigado, viu? Doutor, só pontuando aqui, que você já registrado, que um dia alguém doou todo o seu sangue por nós. Sim. E hoje, nós podemos doar só um pouquinho pra ajudar o próximo. Exatamente. Exatamente. É muito amor na vida. A gente demonstrar que o amor, ele tá dentro das nossas veias. Como a Kelly falou, a gente pode se tornar um herói, né? Um herói anônimo. Quando você vai, doe e demonstra amor realmente. Por isso que esse é um dos motivos que a pessoa pode perder o medo, sabendo que o gesto dela vai salvar até quatro vidas. É um gesto nobre. Demonstrar realmente muito amor na veia. Sem dúvida, perfeito. Parabéns, viu?